E agora pra cozinhar, como é que faz? Fogão de lenha. Ótima alternativa, já que na casa dela moram seis pessoas. Nas ruas, o preço do botijão não tem agradado os consumidores. Uma vergonha, né? Porque a gente luta pra ter o dinheiro, o salário, tá baixo e as coisas super altas. Salgado, tá tudo difícil, tá tudo caro mesmo, não tem jeito não. O botijão normal de 13 quilos nessa revendedora no bairro Santa Mônica, região de Venda Nova, é vendido por R$ 127,00, mas tem R$ 15,00 de desconto pra quem buscar aqui. O proprietário lamenta os altos preços. Aí todo mundo acha caro, porque, poxa, tava com R$ 100,00 aqui agora e eu ia fazer feira, mas agora o gás acabou, eu faço a feira ou eu compro o gás? Você parcela em até quantas vezes? Seis vezes, até mesmo, porque pra ajudar o cliente nessa situação. Pra dona de casa não ter aquela surpresa de quando o gás acabar, aqui nesse comércio, nessa revenda de gás, é possível, além de parcelar em até seis vezes o botijão, eles têm um cadastro aqui, olha só, com o nome das pessoas que já fizeram pelo menos três compras. Ele não avisa o dia que ele vai acabar. Então a gente tem um sistema aqui, os clientes que já são fidelizados, que a Ana Paula liga pros clientes e fala, olha, seu gás deve acabar nos próximos cinco dias e a pessoa já vai se programando. A Petrobras subiu em 16% o gás para as distribuidoras no dia 11 de março. E é claro que a venda final acompanhou. Segundo uma pesquisa do site Mercado Mineiro, o botijão normal de 13 quilos pode ser encontrado com entrega entre R$ 110 e R$ 149. Uma variação de 43%.